Algumas coisas Nem tudo é flor que se cheira Às vezes pode machucar Igual aquela que foi a primeira Que logo com Deus foi morar Foi grande a dor que eu senti Mas Deus me deu mais uma chance Chegou minha pequena Liz Eu renasci naquele instante E aí, achando que tudo tava completo Joguei o jogo da vida e deu certo Ganhei de novo o que eu já tenho aqui E aí, pro nosso sonho enfim ficar completo Voltava a letra e do alfabeto Já faz um tempo que eu descobri E pode vir E nessa sua doce espera Já te imagino correndo ali Brincando junto com sua irmã Se precisarem estarei aqui Nem tudo é como se planeja Deus tem um tempo pra nos empregar Eu sinto a luz dos anjos por aqui Te protegendo até você chegar E aí, achando que tudo tava completo Joguei o jogo da vida e deu certo Ganhei de novo o que eu já tenho aqui E aí, pro nosso sonho enfim ficar completo Faltava a letra e do alfabeto Já faz um tempo que eu descobri E pode vir E aí, achando que tudo tava completo Joguei o jogo da vida e do alfabeto Joguei o jogo da vida e do alfabeto Joguei o jogo da vida e do alfabeto Já faz um tempo que eu descobri E aí, pro nosso sonho enfim ficar completo Faltava a letra e do alfabeto Já faz um tempo que eu descobri E vir, pode vir E vir, pode vir Ai, você pode me ajudar Eu sei, eu vou me ajudar